Gostam, meninos, a mais um motherfucking video que eu gasto do futuro pai e dos seus filhos castilhados ou das vozes namoradas? E hoje estamos de volta aqui para mais um video e no video tive mesmo que me cobri Porque é para muitas damas decidiram abrir os corações e tá gelado E é para a verdade que você já dita, a mulher não ama Mulher te gosta até certo ponto Tudo que a mulher sabe fazer é mentir Mas como vocês leram aqui embaixo, hoje vamos apresentar os maiores bunglers bling Pra quem não sabe bunga bling Deixa eu acabar Ai meu Deus E se vocês forem novos aqui no canal não esqueçam de inscrever-se aqui embaixo E deixem o seu like para trazer mais conteúdos que eu sei que vocês gostam Provavelmente vocês não me seguem no Insta Então sigam-me no Insta porque este video foi feito com a vossa participação Vocês é que mandaram as coisas né Quer dizer, vocês é que mandaram os bunglers bangs no meu Insta Então sem mais demoras, claro Vamos apresentar as maiores mentiras que as mulheres mandam Pois homem Bem, o primeiro bungle é bang Acho que vocês todos já passaram por isso Quem for homem, de certeza que já passou por isso Eu também já passei por isso, infelizmente E posso dizer que mulher não presta, mano Já te ligo Nunca mais vai te ligar Epa, não vou dizer que eu pensava que a pessoa ia me ligar Mas depois a pessoa vai me falar que tem namorado Só falo contigo Meu irmão, cuidado Nunca na tua vida acredita Podes confiar, eu sou diferente Nunca vou te trair E as mulheres também quando querem te evitar, meu irmão Me dão muita volta Estou de regra A não ser que tu sejas um soldado Que pa, não se importa em sujar a espada Antes de chegares, na minha vida não tinha mais ninguém E tem mesmo gente que cai Depois do meu primeiro término És o primeiro a quem estou a abrir meu coração Mas você mesmo... Você tem coração? Eu não sou assim tão lindo O que que fez um homem como tu olhar pra mim? Irmão, a mulher gosta Você sabe mesmo que eu rabo Ah, porque vou te matar na cama Não faz aguentar Ah, minha califa Quando chega na hora H Na cama tá assim Você é tudo que eu tenho Só tive dois namorados Todas as mulheres só tiveram dois namorados Só dois Cuido bem do meu coração Pois és o único que eu já amei Pungle bang Só puxei pra saber se estás bem Elas quando querem ver as 14 falam isso Ah, não, porque eu aguento Ah, não, porque eu aguento coisas que os mais velhos não Ah, não, porque eu aguento coisas que os mais velhos não aguentam Ah, não, porque eu aguento coisas que os mais velhos não aguentam Essa Essa mesmo é a pura anja espera de ser matada Essa Essa é a caçadora de mata-anjo Estou a vir sem nada por baixo Essa quando chega Tá a vir com um bue de cueca Tipo o saco do pingo doce Ela é só um amigo, baby Só tua amigo Quando você lhe roubou do ex dela Vocês eram o quê? Ah, não, tô na casa de uma amiga Ah, amor, tô aqui na casa da não sei que Ai, quem tá aí? Tá mesmo só que Aquele primo dela Aquele mesmo que te gosta Mas ele não tá conosco Não sei o quê Você? Você é corno Ah, tô um pouco apreensível porque nunca mais fiz Mas vai com calma Essa é banida Fez semana passada Ah, ontem não passei bem a noite porque não tava do teu lado Porra, mulher chacheira Calma, amor, esse que eu postei apenas um amigo Mas essa vaca tá postado amigo dela Fez anos? Não fez Ganhou prêmio? Não Não Foi na televisão? Também não Então o quê que se passa? És corno Eu já sofri muito numa relação Por isso é difícil amar de novo É mentira, meu irmão Não te amo mesmo Não te amo Acabou É um amigo que eu lhe considero como irmão Primeiramente não é filho do teu pai Não é filho da tua mãe Depois é ateu Então também não é teu irmão na parte de Deus Jacinta, você simplesmente é bandida Ai, para Mulher quando fala para para e para esquentar Eu te amo, bue Oh, é Poste na nossa foto no Insta Ah, não sei o quê Meu telefone também não tá trabalhando muito bem esses dias Acho que bloquearam a minha conta Epá, gosto de ti como irmão Che, que irmão é esse, vira? E por último Não tenho mais ninguém além de ti Mulher Mulher mente E bem pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabem Deixem um like se não gostaram Epá I don't give a fuck Metam um like na mesma E sigam-me no Insta aqui em baixo Vamos continuar a fazer vídeos juntos Como esse aqui, então preciso da vossa interação lá E ah, comentem o que é que vocês acharam Comentem mais mentiras que vocês ouviram dos rapazes Comentem mais mentiras que vocês ouviram das meninas rapazes E meninas, adocem também aqui em baixo quais mentiras é que faltaram E é isso, espero que vocês tenham gostado Deixem o vosso like, epá, vocês já sabem partilhar é convosco Partilhem com os vossos amigos Partilhem com os vossos inimigos Partilhem com aquele gajo que vocês mentiram, meu Pega mesmo um trecho, mete no estado Para aquele gajo ali que você mentiu Ele dá conta Mas é isso, eu sou Castilho E vemo-nos na próxima Mas ninguém lhe conta nada Pois ninguém lhe disse vai Mas ninguém lhe conta nada Mas ninguém lhe disse vai Mas ninguém lhe disse vai Mas ninguém lhe disse vai